Sexta-feira do Livro Espírita aqui em Belo Jardim. Sérgio, seja muito bem-vindo à TV Belo Jardim. Como é que está sendo essa feira aqui em nossa cidade? A feira é a sexta edição, tem sempre uma aceitação excelente do público. E a gente aproveita até o microfone, a câmera, para convidar a todas as pessoas aqui, a população do Belo Jardim, para vir nos visitar. Nós estamos aqui com o objetivo de divulgar a doutrina espírita. Os livros, inclusive, estão sendo vendidos a preço de custo, porque o objetivo não é ter lucro algum, mas sim divulgar a doutrina espírita. Cerca de quantos livros estão à disposição aqui para quem quiser comprar? Nós temos em torno de 1.800 livros à disposição, para que as pessoas possam vir, escolher temas que elas tenham maior afinidade e que tenham interesse em se esclarecer. Livro espírita, espiritismo, o que o povo que está vendo agora através da TV Belo Jardim pode saber um pouquinho, rapidamente, sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec, no século XIX, um pedagogo francês, e os espíritos esclareceram a respeito de como funciona a nossa vida, o porquê, qual o objetivo de nós nascermos, de nós morrermos. Então, a doutrina espírita traz para nós o consolo da vida após a morte e que nos traz um objetivo a seguir, que é seguir Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, se você quiser conferir aqui a Feira do Livro Espírita, pode vir aqui no Calçadão, centro de Belo Jardim. Então, se você quiser conferir aqui no Calçadão,